O programa Saber Direito dessa semana é com o professor Leonardo Estrela. O curso é sobre Direito Internacional Ambiental. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail pra nós. saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br Olá, gente. Meu nome é Leonardo Estrela. E voltamos aí ao programa Saber Direito com nossa terceira aula no tema Direito Ambiental Internacional. O que nós já vimos? Recapitulação rápida. Na primeira aula nós vimos o quê? Uma linha histórica acerca das principais conferências internacionais de meio ambiente. Não sei se alguém reparou ali, mas eu só falei da história do Direito Ambiental Internacional de uma história o quê? Que é uma história referente às conferências da ONU. Agora, além das conferências das Nações Unidas, aconteceu outra coisa? É lógico que sim. Então, se formos analisar o histórico... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto